Fala aí rapaziada, CC aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui novamente no Insane. Pessoal, esse aqui é um dos sites mais fáceis pra você lucrar. Insane.gg Eu disponibilizo pra vocês 130% de bônus no primeiro depósito, 100% pelo meu link, caso seja o seu primeiro, e 30% nos demais depósitos. Aí o cupom aqui é CESAR, só entrar no seu perfil. Então vamos supor que seja a sua primeira vez. Você consegue utilizar o meu cupom CESAR, que dá 30%, esse você pode usar várias vezes, sempre que for depositar. Mas, juntando pelo meu link, o depósito pelo meu link, que dá 100% só no primeiro, você adquire 130%. É muita coisa, galera. Depositou 100 dólares, 130% em cima. Quanto que você vai? 230 dólares. É isso? É isso. É muita alegria, galera. Insane. E por que é muito fácil? Porque tem a parte aqui do 1.5 que eu posso fazer, a parte do crash, no caso, que eu posso fazer várias estratégias que eu utilizo, o 1.5 que eu sempre falo pra vocês, e também tem o upgrade, tá? Pra você variar, porque às vezes você tá esperando o gráfico, né, ficar numa sequência que você queira, mas não quer esperar tanto. Vem pro upgrade que dá pra você fazer 1.5 também, ó. 63% de chance. Vamos lá, então, pessoal. Além disso, nesses bônus que eu falo pra vocês, você consegue desbloquear a sua faca ou seu item aí, gêmeo, por exemplo, tá? Vai, depositei 100 dólares, veio 230. Você vem primeiro aqui, compra os seus itens. Vamos supor que você comprou um item aqui de 230. Essa faca. Vamos pegar essa daqui, ó. Ela vai vir duplicada, tá? E o que acontece? Você precisa jogar 12 vezes pra desbloquear. Vamos supor, 1.01. Você só vai perder se ela vier no 1.0. Então, eu joguei aqui 459 dólares. Gostei aqui a minha baioneta. Se vier 1.0, a gente perde. Se não vier, o que acontece? Vai pra 11. Em vez de 12, vai pra 11. Novamente, e com isso, seu item vai valorizando também. Uma baioneta que era 459, virou agora 462. Só nesse 1.0, porque o valor é alto, lógico. E agora, virou o quê? Outra AUG, só que agora com 10 oportunidades só de você perder. Então, com o tempo, vai diminuindo até ela parar de ser uma skin gêmea e realmente virar uma skin única pra você no valor cheio dessas duas. Vamos lá, galera. O que eu vou fazer? Vou fazer aquele lucro de sempre, jogando no 1.5. Vou comprar uns itens mais baratos aqui, pra gente aplicar a estratégia. 25 dólares, vamos jogar no 1.5. Se bem que a gente já tá numa sequência aqui muito grande, eu acho que eu vou lá pro upgrade normal. Tô achando que vai crashar rápido. Já vou tirar aqui. Ó, tiramos uns 50 pra 53 no 1.08. Vamos agora no upgrade normal aqui. Vamos fazer essa AK 1.5, 63%, se você quiser modificar aqui também, aumentar pra 70%, tem como. Vamos fazer essa AK virar uma M4 de 36 dólares. Falhou, tudo bem. Agora a gente pega... Se a gente quisesse fazer a estratégia do 1.5, teria que selecionar dois itens ou... Na hora de comprar, né, pra simplificar aqui, ó. Comprei uma de 25, beleza. A próxima tem que ser de 75. Depois a próxima tem que ser 3 vezes ela. Por quê? Porque aqui no upgrade, eles não conseguem selecionar vários itens. Então vai, vamos fazer a estratégia do 1.5. Ok, meu item inicial vai ser 1 dólar. Pra quem não sabe, essa estratégia a gente vai sempre triplicando. Então comecei com 1, o próximo vai ter que ser item de 3. Tripliquei, 9. Tá, e assim por diante. Então você vai... Eu comecei no caso com 25, a minha próxima aposta, 3 vezes 25, É 75, certo? 25 vezes 3, 75. Então eu já compro um item aqui. Como não tem tempo igual ao Crash, não tem problema a gente ir comprando aos poucos também. 1.5. Aí vira. Já não veio. Tudo bem, estamos no primeiro Gale ainda. 225. No caso você estaria aqui começando com 1 dólar no item de 3 dólares ainda. Agora vai pro item de 9, que no caso aqui é 225. Pra gente aqui assusta, pra vocês que estão assustando, porque eu comecei com um valor muito alto. Tá? 225. 1.5 novamente. Agora acredito que venha. Tá na mão. Dessa forma, galera, a gente cobre as apostas anteriores. No caso você tenha apostado... No caso você tinha apostado 1 dólar pra ganhar 1.5. 1.50. Mesmo que você aposte até os 9, 27, você vai continuar ganhando os seus 1.5, né? O seu 1.50, no caso aqui o meu, era 25 vezes 1.5. Eu acho que eu vou ganhar 37.50, exatamente. Certo? É um pouco confuso? Eu sei. Mas é pura matemática. Vamos ver o gráfico lá. Galera, olha só. Coisa boa. Só alegria. Mas não é alegria pra quem tá de fora. A alegria é pra quem tá no jogo. Eu vou esperar, vou voltar aqui pra estratégia do 1.5. Vamos novamente pegar um item aqui de 25 dólares. Se a gente quiser jogar mais safe ainda, ó. Posso jogar no 1.2. É até uma estratégia legal. Pra você fazer o seu primeiro gale, vai. Sua primeira aposta. Você quer jogar mais safe possível? Joga ela no 80%. O que acontece? Consegui. Ganhei 4 dólar aqui de graça. O que eu faço? Zero novamente. Vou na minha aposta inicial de novo. 79%. Se eu perder, o que acontece? Nada, porque eu vou seguir a estratégia do 1.5. Agora seria 75 dólares, certo? Nada vai mudar. Nada vai mudar porque, mesmo que eu não tivesse ganho, essa skin na estratégia do 1.5, não faria diferença. Eu tentar no 80% ou no 60%. Eu perdi ela de qualquer jeito. Então, o próximo sim, pra recuperar a aposta anterior, aí sim, tem que ser seguindo a estratégia do 1.5. Então, não faz sentido. Perdemos. Agora a gente vai pra... 225, certo? Temos aqui 231. Vamos até colocar aquela... A redonda ganha um bônus a mais. 231. Novamente. No seu caso, aí seria na terceira tentativa, 9 dólares apostados. Beleza, galera. Ó, ele já fez um lucro muito bom. Nem sei o quanto a gente começou, mas... Fizemos um lucro muito bom. Like mais hashtag Insane pro sorteio de uma USP Cyrex. Mas pra participar, galera, só explicando aqui. Deixa o like no vídeo, hashtag Insane, vocês vão concorrer a uma USP Cyrex. Pode comentar quantas vezes vocês quiserem, não precisa depositar. Agora, pro sorteio da faca, vou fazer o sorteio de uma Flipknife, que eu vou pegar aqui no próprio Insane no próximo vídeo. Aí sim, vocês vão ter que depositar o cupom CESAR ou pelo meu link aí, como eu disse. Caso não seja o seu primeiro depósito, só usa o cupom CESAR aqui. Caso seja o seu primeiro, melhor ainda, 130% de bônus. Aí vocês vão ter que mostrar aqui que você usou o meu código. Manda o print disso aqui. E quanto foi depositado. Beleza? Manda pra mim no direct do Insta. Pessoal, a gente pode ficar fazendo essa estratégia aqui até amanhã. E eu nem usei o upgrade aqui ainda do Crash. Vamos fazer isso agora? Vamos lá. Vamos jogar 1.5. Dá pra gente jogar aqui no Crash de outra forma também, apostando um valor mais alto e parando aqui no 1.2, 1.3. Mas acredito que a gente já vai conseguir pegar aqui. Beleza, ó. De 49 fomos pra 74. Mano, eu tô falando. Isso aqui não é sorte, é matemática. Pode ser que você se ferre, que você deu azar. Claro que pode, é um sai de azar. Não é porque você jogou no 1.5, a matemática tá ao seu favor, que pode ser errado. Senão, estaria milionário só fazendo isso aqui. Tomem cuidado. Apostem aquilo que vocês podem perder. Ó, vamos supor aqui, começando com 50 cents. Pra gente ganhar 75. É baixo, eu sei. Mas, já veio. Vamos ver. Se a gente tivesse perdido... 50 cents, 1 dólar é um valor, mano, tranquilo pra vocês começarem sabendo quanto vocês têm. Qual que é a conta, tá? Mas, vamos supor. Qual que é a conta aqui? Vamos fazer regressivamente. Você depositou 100 dólares com o meu cupom. Beleza, a gente vai fazer o quê? 100 dólares dividido por 3. Pra ver quantas vezes a gente divide por 3, pra... Vamos lá. Dividido por 3, 33. Se a gente começar apostando 33, na próxima a gente vai ter que triplicar e não vai ter mais saldo. Então, vamos aumentar a nossa chance. Dividido por 3, dividido por 3, dividido por 3 e se quiser ser mais safe ainda, 41 centavos. Então, se você começar aqui com 41 centavos, você vai ter 1, 2, 3. 4, 4 chances de perder. Aqui é o último, tá? Porque a gente tem que levar em conta o que já foi apostado antes. Depois disso aqui, é o 100. Então, você tem 4 chances. No caso, 3 chances de dar errado e na quarta tem que dar certo. Se você quiser aumentar essa sua chance, joga mais barato. Só que aí vai demorar mais. Começar com 13 centavos. Vai demorar pra caramba. Por isso que quanto mais você tem, mais fácil de lucrar. Lembrando mais uma vez, hashtag Insane, like no vídeo, cupom César aqui pra 30% ou depositando pelo link 100% de bônus, somando dá 130. Beleza? E ó, tomem cuidado, tá? Na hora de você fazer o lance lá do 1.01, pra desbloquear o item. Aqui você teria perdido. O que que eu faço? Eu jogo uma fileira, espero dar 1.0, volto. Ó, a gente parou em quanto? Parou em 11 aqui. Vamos jogar mais uma? 1.01. A gente parou aqui em 11. Se eu jogar mais uma, vai faltar só 10. E aí você vai administrando. Como já teve 1.0, era uma entrada boa pra mim, com uma segurança maior. Tá bom? Então é isso, galera. Like no vídeo, hashtag Insane pro sorteio do Hospicex. Pode comentar quantas vezes vocês quiserem. Essa é a estratégia do 1.5 que é linda demais. Comentem aí se vocês já fizeram, deu certo. Eu passo aqui em vários sites. Dá pra você fazer. Todo método que você tiver, todo sistema que você tiver de multiplicação, você consegue atingir. Vai, vamos pegar nosso último green aqui, 1.01. Quem sabe eu não tento desbloquear essa daqui. Falta só 10. E já veio. Já veio, galera. É isso, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.